Quando encontrar pela rua um menino abandonado Ninguém deve fazer pouco do pobrezinho coitado Este paga o que não deve por este mundo jogado Triste andando sozinho, sofrendo sem ser culpado Assim a vida do pobre deste menino Já nasceu abandonado, não tem culpa do destino Assim a vida do pobre deste menino Já nasceu abandonado, não tem culpa do destino Não conheceu pai nem mãe, muitos nem são batizados Seu berço foi a sarjeta, seu nome filho enjeitado Foi crescendo com destino, foi vivendo desprezado Os pais que fazem o erro e os filhos que são culpados Assim a vida do pobre deste menino Já nasceu abandonado, não tem culpa do destino Assim a vida do pobre deste menino Já nasceu abandonado, não tem culpa do destino Deus deixou aqui no mundo, os mandamentos marcados Respeitar pai nem mãe, muitos nem são batizados Respeitar pai e mãe, é o nosso dever sagrado Seu abandonado, não tem culpa do destino Mas aquela mãe tirana, o filho sempre é lembrado Hoje chora arrependida, com o remorso do pecado Vive sozinha no mundo, traz a cruz do sofrimento Leve este nome manchado, o seu coração calado Assim a vida do pobre deste menino Já nasceu abandonado, não tem culpa do destino Assim a vida do pobre deste menino Já nasceu abandonado, não tem culpa do destino Assim a vida do pobre deste menino Assim a vida do pobre deste menino Obrigado.